Fala aí galera do canal TudoTranquilo, mano, sou o Hooligans e eu tô aqui com o DL mais uma vez pra gravar outro vídeo pra vocês, a gente vai fazer aqui o Warfront da semana, da semana não né, que é cada duas semanas que ele vier essa porra, aí a gente vai fazer e bora, bora tentar pegar esse Trinket aqui, tão sonhado, 370, vai que cola né, eu confio mano, não, também tô confiando, bora, qual que é a ideia disso aqui? Ah, isso aqui é suavidade mano, você vai falando os caminhos aí que nós vamos fazendo, eu não curto muito ficar pegando madeira não, a gente podia ir pra mina né, tá, cê que sabe mano, vamos pra mina então, aí pega a mina, pegar a mina é com nós mesmo, que isso cara, ué, mineiro aí, mineiro, Minas Gerais ué, o cara mal começou, já falou em mina, que isso aí, Sucesso Mano, eu troquei o negócio, mas não mudeu o Transmog, véi, aí fiquei, ah, tá mais ou menos, só não tá combinando com Ah, chateado Hashtag chateadaço, eu aumentei o tamanho da fonte aqui no Elvoo e dos negócios, agora fudeu também, que dos nomes tão gigantes Agora eu não sei onde que é mais, barra de ações, data bars, placa de, quadro de unidades, general options Tamanho da fonte, ah, moleque, ó, o cara vai certinho Boa Bora então, Dani, bora mano, tudo nosso Eita, eu esqueci de pular, eita, foda, aí foi Como assim? Mano, isso aqui é gostoso de fazer, mas quando você faz muito, aí dá uma enjoada, eu como faz mil anos que eu não faço, vai ser delicioso É, isso daqui eu passo a vez da semana e vazo, tá ligado? É, não, tem gente que fica farmando aqui, vem dez vezes achando que vai dropar mil itens Não, quando é pra alt, até vale a pena, tá ligado? Sim Cara, é gostoso jogar de mago, viu mano, só ficar castando de longe, deixa a galera tretar de perto lá Manda aquele, é, manda aqueles orbs que não vai no bicho Tá ligado aqueles orbs que você manda ele, ele não vai? Podia ter dado um buffzinho, toma o hero também, então, ui Quer hero, toma hero Agora eu vou bater igual um demônio Já tá em primeiro, olha como vai o hero Eu nem apareço ali, cara, que tristeza Apareci, ahhh, chupa Aí agora eu vou sentir firmeza, é porque deu o combo certinho, mano, estourou os dedos glaciais ali Já era, já Aí o Roli tá dois meses sem jogar e aparece no top 6 da PS A galera já tá vendo já, já vê ali, já vem pro canal já Pô Vai, vamo pra mina, hein A mina Bora Vai, mano, cê tá na minha frente, que isso Que nítio, é o leão da aliança, né mano, o cara é rápido Tem que matar É, tem que matar os bichos não, né, foda-se É, esses bichos aqui, eles têm chance de dropar ferro, pô Ah, então ferro neles Ó, e dropa mesmo 5 ferro Ô, seria, seria melhor a piada se tu tivesse de anão de ferro negro, tá ligado? Puta, mano, aí ia ser o top, o must do must Ué, não dá, né, meu anão de ferro negro é um monkey Cê viu que a votação lá, a galera tá ganhando, a galera do, 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 decazão, né, véi? Vamos ter que eu... Ah, meu, meu monkeyzado, é que eu pedi pra upar, vai perder, véi Mano, o monkey é top, véi, eu também queria upar o monkey Mas, vamo ter que upar o deca Votação é votação, quem mandou eu ir lá, botar Quais você quer aqui, upê? Eu tenho, eu tenho uma linha de achar que a galera vai votar numa parada que eu quero fazer Eu sempre acho isso, tá ligado? Eu falo assim, não, certeza, eles vão votar num bagulho que vai ser da hora pra caralho Aí os caras me botam pra jogar de deca, DPS Que nem entra na fila do... Demora 20 minutos pra poder entrar na fila Cara, deca, DPS tá forte pra caralho, véi Então, o... o... o Frouche melhoraram ele? Não, continua uma merda É, tipo, depois que ele tá com o gear alto Porra, véi, ele tá topando DPS, tá ligado? Hum... O negócio é... Dekafrost tem um burst gigante, mano O negócio é pegar o gear alto com ele Mas tá bom, né? Essas paradas que tá tendo... Tá tendo muita missão que dá item 370, véi Isso que tá gostoso Sim, é... easy, fiz Lemusquee E próximo pet a... a reputação da sétima legião... Quer dizer, dos campeões de Azeroth vai ser vinculado a todos os personagens Então... Nossa... Vai poder ir lá e dar a pena falar Delícia, véi Ó, mas a parada é a seguinte Eu vou... beleza, eu vou vincular Mas, por exemplo, vai pegar o que eu tô mais alto, né? Ele não vai... Fucking zerar tudo e falar upa de novo Não, vai ser vinculado Por exemplo, se tu pegou exaltado em um Vai ficar exaltado pros outros, tá ligado? Manjei Hum... Caramba... O punhal glacial é a skill, viu? A galera gosta de usar o raio de gelo lá Mas eu ainda não consegui acostumar com ele, não Eu vou tentar... É só pra PVP, pô Sim... não, exatamente Mas, tipo... É que assim, você casta o raio O cara tem que ter... Tá sem os disable dele, sabe? Eu vou tentar... Depois a gente faz uns PVPzão pra testar Eu vou testar o Mago Fire também E vou testar o... 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 O gelo do Conraio Antes que espalhe Strongguard ainda está frágil E não vai resistir ao... Oh, eu vou de cura Se a gente for de cura Não, bora, hein? Demorou Será que com o gelo eu vou ser de cura? Rola? Mano Eu acho que rola, né? Porque eu vou bater nos caras de boinha A gente testa, mano Eu tenho muito CC, Slow Dá pra eu pular pra fora Eu acho que... Eu acho que dá pra brincar, mano Eu quero que você reaja ao dano do... Do combo do Fire, velho Na moral Fazer um reaction É, mano Reaction É o dano de Fire, não sei o mesmo Não, mas é... O foda é que os caras não deixam você castar aquela bola de fogo, né, mano Esse que é o grande problema Ah, por isso você tem que ficar longe, tá ligado? É Tem que, tipo, dar o Need for Speed lá E taca as Fenix Faz tudo e... Eu fico invisível E... Dois pontos Daí você casta É Se você conseguir... Nossa, seria da hora Se você conseguir prender o cara E tacar o... Mano, eu acho que o combo seria melhor Se você fosse de DPS, hein? Eu consigo dar Root, pô Ah, mas você não consegue dar o Silence em área Mas... Aí, tipo... Tá ligado? Consegue usar a moedinha É, o cara da moeda É... Ah, foda-se É, exato Entendi Ah, não Aí vai ser bom aquela... Justamente a arena que eu mais odeio vai ser a melhor arena Porque aí eu vou ativar o bagulho de correr mais rápido lá quando eu estiver morrendo Vou sumir Vou voltar cheio de vida Depois a gente testa Caralho, já peguei ferro pra arregaçar aqui, mano Tá com quanto? Tô bodybuilder Onde que eu vejo mesmo? É, ali do lado Do lado direito Hum... 178 Mais 22 Caramba, velho Tô... Tô ferrado aqui, mano Aí o mineiro tá representando, né? É, aqui é o mago mineiro, né? Mago mineiro Tô subindo, tô subindo Também tô indo lá pra cima Bora entregar essa bagaça Vamos comprar algumas coisas lá E vamos conquistar algumas coisas aí Vou matar bosses Esse mapa aqui ficou bonito, hein? Os caras que fizeram, meu amigo, deram uma caprichada do monstro Isso que eu tô... Tô indo no centro de Darkseid, né? Não, ainda não Isso porque eu tô jogando na qualidade 5, mano Porque eu tô priorizando o FPS do que... Do que qualidade gráfica E os caras... E os caras comentando no vídeo Falando aqui Nossa, tá bonito seu jogo Você tá fazendo alguma coisa? É addon de gráfico? Não, isso daqui vai estar diferente, velho Não, vocês... Tá mais iluminado, sei lá Vocês tem que entender que é efeito do Photoshop, gente Photoshop não, do Premiere Premiere, gote Você tá carregando ferro demais Oxi, oxi Onde que é o negócio que põe ferro, mano? Que eu não tô ligado Onde que posso ajudar? Gaste Esse daqui você vai comprar um... Vou comprar o atirador Não, vou comprar o cavaleiro Aí, comprei... Comprei dois cavaleiros Tem que construir isso daqui, ó Aí, peguei mais uns ferrinhos Peguei mais uns ferrinhos Vou entregar a costa desse maluco aqui Peguei dez madeira A ideia é muito boa, né, mano? Mas só que a maioria... A maioria da galera que vem aqui Os caras tão mais perdidos que... Segue em tiroteio Aí, contribui com dez Foi os dez que eu ganhei Os únicos... Porque esse daí dá um bônus, tá ligado? Sim Tipo, dá a chance de eu ficar com... Com quarenta por cento de poder... Ah, aí é... Mais Aí é muito dano Boas venidas Valeu, vamos lá pra frente? É, bora Bora, bora Ver a armaria... Ver o que a armaria tem a oferecer Eu nem terminei a quest ali sem andando Ó, tem uma galera brigando lá do lado esquerdo Mano, os caras tão dominando as bases muito rápido, véi É, os caras aqui é tudo... Os caras tudo... Com a cabeça de nossa ponte 390 mil, véi Esses caras já fizeram tantas vezes isso aqui que... Ô, queria te falar não, mas assim... No afronte do Dark Shot Daí tem 385 Puta, que pariu, véi É, pior Dúvidas que é o próximo? É o próximo Então bora Quer dizer, quando eu acabar a contribuição, né? É, não Com certeza Mas o bom é que a gente vai gravar tudo pra moçada aí Um animal Um monte de gente ia voltar a jogar o U também, cara Eu já falei O Brunão Arrumou o computador dele Demorou, mano O Brunão O Malek Eu queria que a Lorena voltasse também Lorena sumidona O... O Yuri O Yuri já tá logando Tem que falar com a Lininha? A Lininha sim Só que ela quer upar, né? Ela quer upar do zero Aí do zero é foda Eu falei pra ela Vamos, mãe... Ah, tudo Quanto for pra o DK lá Não sei se ela tem pra tudo É, no level 80 Eu acho que ela não tem na Aliança Ela voltou pra farmar dinheiro Ela gosta de farmar grana no jogo Ela gosta de farmar tudo no jogo, né? Aí ela voltou pra fazer isso Na verdade, ela já tá fazendo Eu que voltei Entendi Nossa Então é só ela Comprar umas fichas de tempo de jogo Transferir pra dinheiro E transferir o personagem dela da Horda Pra Aliança Uai, é absolutamente topzera essa ideia aí, hein? Já vou mandar pra ela É, se ela farma muita grana, então... Mano, ela tem os... Ela tem os dons de farmar gold nesse jogo aqui, cara Ô, eu fui fazer uns frascos Fiz o frasco de vigor Procou 10, véi Cara... Ô, mano Vai se foder, véi Procou 10, véi Procou tipo 2, 2 Aí no último, 10 Aí eu falei Ah, beleza Eu vou vender Na moral, mano Tem muita sorte pra procar essas coisas Ah, eu acho que eu vou vender só proc, mano Ah, velho Eu fico mó triste, tá ligado? Eu faço 25 frascos 25 de 1 Tipo, vai procando de 2 em 2, tá ligado? Às vezes Aham Aí o cara vai Volta depois de 2 meses E eu que tô jogando aqui O cara vem... Já proquei mais frasco É, rolê proquei demais, ó Mano, mas é... É muito loteria Eu falei Ah, eu tô tipo Com o restinho dos reagentes aqui Foda-se Vou tentar fazer em frasco Aí eu fiz e deu proczinho Agora se eu tivesse assim Meu Deus do céu Eu vou vender frasco Eu vou ficar rico Vou vender tudo quanto é frasco Que eu procar Não proca 1, véi Não proca 1 Vê se o Malak compra Já que ele... É, tá jogando de time Eu pus na... Na H Ah, tá Já deixei lá Demorou The Malakoy Cara, tá rolando tão... Tão lisinho o jogo aqui, véi Que eu tô até estranhando Você pira? Eu não sei se é porque Aparentemente tem menos players Os NPCs tão... Sei lá, véi Tá liso Mas eu só tô conseguindo jogar de boa Porque eu tô usando o Exit Lag, mano Se eu não uso o Exit Lag Meu MS vai lá na lua Entendi Mano, tu dá foto de MS Aqui não dá pra ver Ele não... É, eu tô percebendo que ele tá Menos lagado no jogo É, então Quando... Quando eu tô sem o Exit Lag Me... O foda é que os caras não vão querer me patrocinar nunca mais, né Eu peguei patrocínio com ele de 3 meses E aí eu larguei meu de jogar Ah, velho Aí... Aí é foda Com que cara que eu vou chegar lá Falar Ô, meu amigo Voltei a jogar Me dá mais aí 2 meses Né O cara vai falar Dá uma má na vaca Você não quer, né Eu vou comprar Eu vou fazer igual vocês E eu vou comprar 20 reais Foda que a Blizzard fode, gente Porque assim... Oi? Esse lag é de onde? Não sei, mano Aí você me pegou mesmo Porque assim... A... Deixa eu dar um buff aqui A Blizzard Ela já devia ter colocado o servidor BR Faz muito tempo, mano Ó o tank... É, isso é verdade Eu acho que deveria ter feito o servidor BR No tempo do lead skin, velho Então, aí agora parece que eles estão desanimados Em fazer isso Ó o tank morreu aqui, viado O tank morreu? Morreu Pera, tu vai morrer Pera, eu vou talta Eu vou talta Aí, porra Eu ia dar o gelinho Ah, agora... Só na... Taltei muito mais Vamos terminar de matar esse bicho aqui Ah, sério, velho Não, que hora que eu ia castar o punhal glacial ali O... Morreu Mata, mata, mata Vai Aí, garoto Caralho, o tank morreu muito igual bosta ali, velho Caramba Ele tava firminho Ele tava firminho quando ele é dead É que esse... Esse boss... Esse bossinho dá muita... Muito dama, né? Tem que quebrar os... A máquina aqui de... De cerco, né? Sim Mano, eu quero ir lá pegar madeira pra terminar aquela construção lá, tá ligado? Quer ir lá? Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bore que, bore que, bore que... Olha que... Ele dá um buff que ajuda muito Nossa, vai faltar madeira pra arregaçar lá Não, mas bem que... Eu acho que tinha alguém colocando já madeira lá Porque já tinha bastante, você viu o pado? Deixa eu ver aqui, pera aí A oficina está construída Está construída já É isso A gente pode pegar um lado, pega Bora Pegar o quê? Bora, bora Um bônusinho de dano Então tem uns bagulho marcados aqui O que que é isso? Uns pontos grandes no mapa Tá vendo? Ponto grande? É, ó Como o quê? É esse cara aqui, ó, eu acho Ou essa árvore Ah, não, é a... Aqui, ó, a madeira, é a madeira, é a madeira Ah, tá, é essa madeira aí É a madeira aí Ué, eu falei, caramba Nossa, veio três madeiras Puta merda, hein Valeu nem o tempo de ter descido da montaria Tristeza Putz, grilo Parecendo eu pegando a Ervancorina É minério, tu não é... É, é, não sou madeireiro É Eu sou marceneiro Madeira Gerais Nossa Essa foi boa Fullyplay, selo de... Aí, mano, os caras estão pegando aí o Paranauê Boa Mas eu sou seu aprendiz ainda É, não, calma que... Até eu pegar 380 de leve Você vai aprender muitas piadas Olha Olha, o que que é pra fazer aqui? O que que é pra... Ó, aqui tem um bagulho pra... Ah, não, isso daí o pessoal já fez É pra mostrar aquelas máquinas que estavam... Que saíram ali, tá ligado? Ó, eu terminei uma armadura de platina aqui Do maluco Caramba Eu fiz mais 70% de arma de prata porcelanosa Porcelosa, sei lá Vou entregar... Peraí, só entregar uma caixa aqui em cima 2P, 2V Falta quanto? Falta a Ervancorina aí Nossa, falta pra arregaçar Caramba Puta mãe É só falar com o maluco? Fala com o maluco e... O fer... Fala o negócio ali pra ele Poder é listado Mas eu não tenho esse negócio O que? Você não tem ferro? Não, eu gastei tudo pra poupar ali embaixo Que bosta! Eu gastei tudo... Pra poupar um negócio ali embaixo Não, mas não tem importância não Deixa eu ver Peguei mais algum ferro aí Ah, aqui ó Eu posso pegar ferro aqui, ó 25 25 dá pra pegar o negócio? Dá pra pegar dois bônus Dá 20% De dano Não, melhorou Tá ótimo 20% de dano 20% de cura a mais Mas a gente tem que ir pra lá Que se bobear os caras já estão... Não, lá demora Bora lá Que os caras já estão quebrando tudo Eu quero ir pro fight Então vamos Esse golem aí tá me imitando? Tá imitando o pai? Eu acho esse golem muito legal, velho Mas eu queria muito aquele um do Legion lá Douradão de 500 Ah, o Dourado, né? Puta, ele é lindo, mano 650 Nossa, eu tenho 3k de gold, velho Não, ele é 500 só Se você tiver a reputação, ele cai pra 500 Ah, é verdade Mas, velho É triste, viu? Triste Eu tenho a reputação Só falta o gold É, eu também Reputation, estamos como? Brabos Ah, mano O SAOE do Mejo é muito roubado, mano É muito gostoso, velho Agora eu tenho que destruir o portão Caralho, já abriu o portão já, velho Não, não Tem que destruir ele ainda Vai sair umas ordens lá Ah, tá boa Falei, não Já abriu Já estão batendo no boss Não Cara, eu acho que essa Em toda minha vida Foi a try mais rápida Que já fiz, velho A pessoa se acostumou, né? Meu amigo É Porque assim Os caras ficavam andando Pra cima e pra baixo Sem fazer nada O tempo todo Ah, tinha gente que ficava parado Tá ligado? É, não É, esses caras Dá vontade de Não, tem que ter nada Olha aqui Esses dois meses Que eu fiquei parado Sem jogar Será que se eu mandar um ticket Pra Blizzard Os caras Fortalecem? Eu vou falar Que eu sou criador de conteúdo Que eu tô voltando A gravar pro canal E tal E queria ver Se eu podia Reaver meus dias Que eu fiquei off Se os caras falarem Opa, demorou meu manito Aí eu vou botar fé na Blizzard Se não Aí o Blizzard virou bola É, aí o Blizzard Voltou a ser amiguinha Ô manito Como estás, meu amigo? Ai, Deus Vamos Ah, o Ezito Para ti Para ti Quero a OE Cara, o Mage tem dois teleportes Né? No Frost As vezes eu gasto o teleporte No PVP Sem precisar Pra chegar perto dos caras Aí eu preciso congelar E correr Eu não consigo Porque eu gastei já o teleporte Aí eu fico NA NA Blink É Só vou matar esses adds Ô, eu vou burstar tudo Lá no Frost Nada Cara, oi? Eu acho que eu nem tenho Eu tenho que fazer uns Lá no Druid E mandar pra cá Porque, né Tem hora que precisa Não, 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 não É dinheiro isso aí Larga a mão Que nem precisa Não, isso é barato Quer dizer Eu faço É 200 gold, mano Eu faço depois Pra mim, porra Cadê tu? Vem cá Tô aqui na porta Da Valeu Pé-prote Espera aí E matar essas coisas Caramba Aí o cara tá congelando Que sabe Já morreu tudo ali, mano Uai Esperar chegar nos caras Lá em cima Eu quero é dar dano Eu pensei que tu tinha Que ficar perto deles Pra congelar Não, é um talento Esse aqui, cara Nova de gelo É bom pra arregaçar É instante É instante, né Tem esse nova de gelo E tem o congelamento Do pet Ah, então é tipo O masrute do droida É, exatamente Exatamente O do pet é muito foda Agora tem que matar esses adds Até chegar ali no boss Ah lá, tô em terceiro No DPS, viado Ah, eu só tô batendo Como um fire Tá ligado Uhum Longe demais Ai, boss Boss, boss, boss Já dá pré-pote Ai, cadê Cadê esse menino? Achei 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 Ah, o cara já tinha dado o luxo Tá batendo AOE, velho Que desgraça Ele farmou muito DPS Nos adds Aí Foda Como assim farmou DPS? Que que é isso? Tá ligado naqueles adds ali? Sim Aham Então Ele usou AOE Naqueles adds todos E daí ele farmou DPS Pra ficar em primeiro Manjei Ah, mano Ah, não Mas aqui dentro Vem isso mesmo Já ia reclamar Já Ai, meu Jesuszinho Já ia reclamar É o trinket É o trinket, mano Tem que ser o trinket Tem que ser Já veio um cajado, né? Não pode ser Mas já aconteceu De eu vir aqui E eu pegar dois do mesmo Velho Eu peguei um cajado lá dentro Saí e peguei um cajado aqui fora Aí trolou Mano Não foi um trinket Mas foi uma ombreira Meu parceirinho Ô, louco Ombreira Já fui pra 3, 5, 5 Porra Subiu de 340 Pra 370 Ombreira, mano Nice Nossa, velho GG, mano Deixa eu botar Só os traits Aqui Seus feitiços A gente considera 500 de acerto crítico Nem vou olhar o outro Não, vou sim Lança de gelo Causa 300 Mais de dano Ah, mas lança de gelo Não é feito pra dar dano, não Foda-se Vamos ver Seus ataques e habilidade de dano Tem chance de conceder 64 de acerto crítico Esse é bom Aumento 75 Maestria Nem tanto Seus habilidade de dano Tem chance de causar Minha acerta de dano físico Ó, foda-se Dano físico Pra que que eu sou um mago Quero causar dano físico Ao receber o dano maior Que 10% Seu máximo de ponto de vida Você ganha 100 vídeos de evasão E esse aqui Eu recebi Uma vez A cada seis segundos Não, acho que Recuperar a vida é melhor Nice, mano Fechamos então o vídeo Ó, já deu outro Trate aqui 3, 5, 5 Valeu, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo aqui Tamo junto Obrigado, DL Pela força Sempre bom jogar contigo Meu parceiro É nóis, mano Valeu Não esquece de deixar o like No vídeo aí O like é muito importante Se vocês tiverem amigos Que tão jogando o outro também Manda pra cá Fala pros seus amigos Que a gente voltou firme e forte Bora jogar Bora voltar com a comunidade nossa Zica no Discord Se você não tá participando Cola lá E é isso aí, mano Obrigado Tamo junto Rulinhas vazando Aquele abraço É nóis, Kran